Alô, Rio de Janeiro! Alô, YouTube Space! Se bora assim, ó Se jantar Maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não quer colaborar Mas de hoje não passa não E pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve o nosso amor Virou oitava maravilha do mundo Foi Big Bang nós dois Explode amor Somos a origem de tudo Contagem ouve o nosso amor Virou oitava maravilha do mundo Se jantar O maracanã lotado ainda não vai dar Se jantar O maracanã lotado ainda não vai dar E pode escrever, que a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang, nós dois, explora o amor Somos a origem de tudo Contagiou e o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Foi Big Bang, nós dois, explora o amor Somos a origem de tudo Contagiou e o nosso amor virou Oitava maravilha do mundo Mais uma vez eu me apaixonei Por alguém que eu mesmo inventei Pra variar de novo eu na boca do povo Olha a miséria que cê fez Oitava vendendo só pra internet Postando que não é real Mas como diz o ditado E nem tudo que brilha é ouro O seu amor é fake E nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril O seu amor é fake E nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil O seu amor é fake E nunca existiu Tipo piada de primeiro de abril O seu amor é fake Nunca existiu Nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil Vem assim ó Vai pra rararararararil Que pena não posso xingar Vai pra rarararararil Mais uma vez eu me apaixonei Por alguém que eu mesmo inventei Pra variar de novo eu na boca do povo Olha a miséria que cê fez E fica vendendo só pra internet Postando que não é real Mas como diz o ditado Nem tudo que brilha é ouro O seu amor é fake E nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril O seu amor é fake Nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil O seu amor é fake E nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril O seu amor é fake E nunca existiu E nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil Vem assim ó Vai pra rararararararil Que pena não posso xingar Vai pra rarararararil Seu guarda me desculpa Se eu tô parado em frente ao banco Eu não vou roubar Meu amigo veio fazer o saque A mulher foi embora Levou tudo E nós quer comemorar A cerveja do frio A cerveja do frio já acabou O resto de uísque a gente já tomou A tristeza saiu, bota fora Tô muito feliz sem ela agora Seu guarda Tá cheio de mulher lá em casa E ninguém tá valendo nada Depois do expediente O senhor tá convidado Pra tomar uma gelada Ô seu guarda Tá cheio de mulher lá em casa E ninguém tá valendo nada Depois do expediente O senhor tá convidado Pra tomar uma gelada Ô seu guarda Seu guarda me desculpa Se eu tô parado em frente ao banco Eu não vou roubar Meu amigo veio fazer o saque A mulher foi embora Levou tudo E nós quer comemorar A cerveja do frio já acabou O resto de uísque a gente já tomou A tristeza saiu, bota fora Tô muito feliz sem ela agora Ô seu guarda Tá cheio de mulher lá em casa E ninguém tá valendo nada Depois do expediente O senhor tá convidado Pra tomar uma gelada Ô seu guarda Tá cheio de mulher lá em casa E ninguém tá valendo nada Depois do expediente O senhor tá convidado Pra tomar uma gelada Ô seu guarda Ô seu guarda Tá cheio de mulher lá em casa E ninguém tá valendo nada Depois do expediente O senhor tá convidado O senhor tá convidado pra tomar uma gelada Ô seu guarda Ô seu guarda O senhor tá convidado O senhor tá convidado O senhor tá convidado Eu fui crescendo Mas não mudou nada Eu pensei bem A decisão já tá tomada O senhor tá convidado O senhor tá convidado Já que sou o bebo da cidade Já troquei a minha identidade Sou bebadinho da Silva Eu fui crescendo Mas não mudou nada Eu pensei bem A decisão já tá convidado A decisão já tá tomada Fui no cartório Assinei a papelada Meu nome agora é Bebadinho da Silva O mais famoso Tomador de pinga Não preciso de motivos pra beber Mas quando eu sofrer Eu bebo mais ainda Meu nome agora É bebadinho da Silva O mais famoso Tomador de pinga Já que sou o bebo da cidade Já troquei a minha identidade Sou bebadinho da Silva Quero ouvir vocês agora assim, ó Meu nome agora É bebadinho da Silva O mais famoso Tomador de pinga Não preciso de motivos pra beber Mas quando eu sofrer Eu bebo mais ainda Meu nome agora É bebadinho da Silva O mais famoso Tomador de pinga Já que sou o bebo da cidade Já troquei a minha identidade Sou bebadinho da Silva Sou bebadinho da Silva É... Quem gostou faz barulho aí Obrigado Hoje é sexta-feira, meu filho Se liga como é que é Vai, vai Segunda rotineira Você já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Tem conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira Bora tomar um ar Sexta-feira é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Porque eu tenho que irá Pra tomar um ar É sexta-feira é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, meu filho Segunda rotineira Você já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Tem conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira Bora tomar um ar É sexta-feira é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo É sexta-feira é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, papai A gente combina igual café com leite É toda tímida e eu sou pra frente Você é sextinha e eu bobagem Se gostar de jornal, assisto novela A gente é do avesso igual a velha fera Sem dúvida eu te quero É você É você que me acorda cedo Dizendo eu te amo É o que eu preciso Não sai dos meus planos Minha alma gêmea Por isso eu que teima Vou te amar pra sempre eu juro É nós dois no futuro É nós dois no futuro É nós dois no futuro É você que me acorda cedo É você que me acorda cedo Dizendo eu te amo É o que eu preciso Não sai dos meus planos Minha alma gêmea Por isso eu que teima Vou te amar pra sempre eu juro É nós dois no futuro Por isso eu que teima Por isso eu que teima Hey meu amor Vou te amar pra sempre eu juro É nós dois no futuro É nós dois no futuro É nós dois no futuro Outra é... Não dá mais pra mudar o que tá feito Nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito Chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito Nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito Chega a acabar com dois pés no peito E cê só bateu do lado esquerdo Entra e faz bom proveito Sinto muito em te avisar Mas acho que cê tá gostando Tô tirando o seu sono Nem tá disfarçando mais Abre a geladeira pra pensar Olha cem vezes pro seu celular Coração tá coçando Mas não quer falar Cê fala que não Mas é cada suspirada Que cê dá Não dá mais pra mudar o que tá feito Nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem de um jeito Chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem do jeito, chega a acabar com dois pés no peito E cê só bateu do lado esquerdo, entra e faz um proveito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem do jeito, chega a acabar com dois pés no peito Não dá mais pra mudar o que tá feito, nem sempre o amor é perfeito Cada tipo de amor vem do jeito, chega a acabar com dois pés no peito E cê só bateu do lado esquerdo, entra e faz um proveito E cê só bateu do lado esquerdo, entra e faz um proveito Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu motor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Assunto encerrado Pronto, meu beijo mesmo Felipe Araújo Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Muito obrigado Pra se eu conseguir separar E solar meu coração Em qualquer boca que promete me amar Com a boca desse copo americano Eu passo horas conversando Ele não mexe, não me ilude Com esses fósforos eu te amo Esse copo americano Sabe o que é que eu tô falando Pois igual meu coração Ele também já tá brincando É assim que eu gosto A cerveja o top Eu a cerveja o top É assim que eu gosto A cerveja o top Eu a cerveja o top Zé Lucas e Rainha Eu a beira do despejo Minha vida no vermelho Se eu parar pra te contar É capaz de se chorar Errar Uma vez é natural Pra quem ama mais de mil Erros até que é normal Assim eu consigo se parar E solar meu coração Em qualquer boca que promete me amar Com a boca desse copo americano Eu passo horas conversando Ele não mexe, não me ilude Com esses fósforos eu te amo Esse copo americano Sabe o que é que eu tô falando Pois igual meu coração Ele também já tá brincando É assim que eu gosto A cerveja o top Eu a cerveja o top Com a boca desse copo americano Eu passo horas conversando Ele não mexe, não me ilude Com esses fósforos eu te amo Esse copo americano Sabe o que é que eu tô falando Pois igual meu coração Ele também já tá brincando É assim que eu gosto A cerveja o top Eu a cerveja o top E é assim que eu gosto Eu a cerveja o top Eu a cerveja o top Valeu! Vamos lá, hein! Dá palma da mão! Vai! Vai! Quebra tudo! Adivinha quem acabou de chegar Aquela novinha que só sabe redolar Toda suadinha A pista é toda dela Ela foge da escola O funk do novela Ela sobe na cadeia Ela se molha de cerveja Enquanto isso Todo mundo quer Ser a boca que ela beija Ratatum-dum, ratatum-dum Tá todo mundo querendo esse bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Todo mundo quer ser dono desse bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Todo mundo quer ser dono desse bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Todo mundo quer ser dono desse bumbum Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro E tá formado o quadradinho de oito Ratatum-dum, ratatum-dum E tá formado o quadradinho de oito Ratatum-dum, ratatum-dum Tá todo mundo de olho naquele bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Tá todo mundo de olho naquele bumbum Ela sobe na cadeira Se mora de cerveja Enquanto isso todo mundo quer Ser a boca que ela beija Ratatum-dum, ratatum-dum Tá todo mundo de olho naquele bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Todo mundo quer ser dono desse bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Tá todo mundo de olho naquele bumbum É hit, hein, papai? Tá todo mundo de olho naquele bumbum Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro E tá formado o quadradinho de oito Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro E tá formado o quadradinho de oito Ratatum-dum, ratatum-dum Tá todo mundo de olho naquele bumbum Ratatum-dum, ratatum-dum Todo mundo quer ser dono desse bumbum Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuidou, meu coração voltou a ser farreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Agora tô em love com a farro o ano inteiro Mais uma, ha, ha Chega no carnaval Chega, é verão É com o melhor repertório do Brasil É Juras Estigado, meu filho Fim de semana, galera Me chamando pra farrear e beber Eu cansei de perder Por causa de você Carnaval lá na Bahia, São João do Nordeste Festa em Jureirê Eu cansei de perder Por causa de você Depois de tantos meses Pode vir de todo jeito Não arco mais a minha vida pra te amar Se a dor de cabeça Panja de uísquebreiro Que por enquanto eu Prefiro ficar Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuidou, meu coração voltou a ser farreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Agora tô em love com a farro o ano inteiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuidou, meu coração voltou a ser farreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro João Paulo, solteiro Solteiro, solteiro Eu tô em love com a farro o ano inteiro Barreira Produções Daniel Fergão Alô, Léo Alô, Léo Alô, Daniel Se trajando, meu filho Fim de semana, galera Me chamando pra farrear e beber Eu cansei de perder Por causa de você Carnaval lá na Bahia São João no Nordeste Festa de ureire Eu cansei de perder Por causa de Franco Favorita Depois de tanto desprezo Pode vir de todo jeito Não largo mais a minha vida pra te amar Seu próprio dedo de cabeça Que seja de uísque e brejo Eu prefiro ficar Prefiro ficar Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuida o meu coração Voltou a ser parreiro Solteiro, solteiro Quem tá solteiro? Vem comigo, vem Vai, vai, ei Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuida o meu coração Voltou a ser parreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Agora tô em lobby Estou afim Estou afim Só de ver Dá pra ver Eu não sei quanto tempo se leva Pra conquistar Seu amor Seu amor Seu amor Com esse seu jeito Eu amo e grita Que me domina Que faz o que quer Eu perco a cabeça Mas não sei viver Sem você não dá Seu jeito me faz Trama cada vez mais É o amor da minha vida Que suga e fascina Tirar minha paz Seu jeito me faz Trama cada vez mais É o amor da minha vida Que suga e fascina Tirar minha paz Ah, tira a minha paz Oh, manda a paixão Com esse seu jeito Eu amo e grita Que me domina Que faz o que quer Eu perco a cabeça Mas não sei viver Sem você não dá Seu jeito me faz Trama cada vez mais É o amor da minha vida Que suga e fascina Tirar minha paz Seu jeito me faz Trama cada vez mais É o amor da minha vida Que suga e fascina Tirar minha paz Tira a minha paz Obrigado, gente Se liga nessa história, meu filho Ó, tudo bem Tudo bem Que é só uma vez Foi só uma fecada Você me convidou Pra ir na sua casa E depois desse dia Nunca mais ligou Ligou, não Tudo bem Sua amiga falou Que voltou pro seu ex Mas não se arrependeu Do que a gente fez E que a partir de agora É cada um pro lado É assim, ó E sete anos depois Te encontrei no supermercado E aí? Você com a sua família Eu fiquei assustado Pelo amor de Deus Esse moleque é minha cara Não tem nada a ver com esse cara Que ele tá chamando de pai Pelo amor de Deus Esse moleque é minha cara Me diz por que você não fala E assume o que aconteceu Fala logo Que esse filho é meu E sete anos depois Te encontrei no supermercado Você com a sua família Você com a sua família Eu fiquei assustado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esse moleque é minha cara Me diz por que você não fala Me diz por que você não fala Me diz por que você não fala E assume o que aconteceu Fala logo Que esse filho é meu Pelo amor de Deus Esse moleque é minha cara Não tem nada a ver com esse cara Que ele tá chamando de pai Pelo amor de Deus Esse moleque é minha cara Me diz por que você não fala E assume o que aconteceu Fala logo Que esse filho é meu Beijo meninas Beijo gente Obrigado Pra você é mais fácil Entrar num carro Parar numa festa Achar uma boca E levar pra cama Ainda a mente que ama Pra mim já é complicado Ainda apaixonado Com os pés no passado Dar tiro errado Sem você do lado Sem você do meu lado A minha roupa moldou a bizar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que há de mim se não deitar nela com você Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade Finge prazer Que acredito Engana a minha verdade Quando te amo Falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro E eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder Eu tento A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que há de mim se não deitar nela com você Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder Eu tento Eu prometo que ontem eu não bebo mais O sofá já virou minha cama Aqui me faz o meu corredor O meu corredor anda agostinho Olha o chão acelerando o giro Pare de me batendo E a esquina me chutando Se eu chegar no quarto Se eu chegar no quarto Continuo apanhando Se mulher boa É mulher boa É mulher brava É a melhor do mundo Cada lado é dos cascundos E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa É mulher brava É mulher brava É a melhor do mundo Amor eu juro de pé junto Que não vou mais embriagar Se acaso Se acaso eu ficar E bate um pouquinho Mais devagar Eu prometo que ontem eu não bebo mais Se o sofá Já virou minha cama Aqui me faz o meu corredor O meu corredor anda agressivo Olha o chão acelerando o giro Pare de me batendo E a esquina me chutando Se eu chegar no quarto Continuo apanhando Se mulher boa É mulher brava É a melhor do mundo Pra cada lado É dois cascundos E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa É mulher brava É a melhor do mundo Amor eu juro de pé junto Que não vou mais embriagar Se acaso eu recar E bate um pouquinho Mais devagar Se mulher boa É mulher brava É a melhor do mundo Pra cada lado É dois cascundos E eu bebo é pra anestesiar Se mulher boa É mulher brava É a melhor do mundo Amor eu juro de pé junto Que não vou mais embriagar Se acaso eu recar E bate um pouquinho Mais devagar Dizem que quando o sino toco O anjo vai pro céu Mas não é sua hora Você não vai embora Vai ficar aqui Não vou me despedir Tem planos pra cumprir Eu vou fazer de tudo Pra esse sino não tocar Vamos provar pro mundo Que o amor pode curar Eu vou fazer de tudo Pra esse sino não tocar Eu vou no seu lugar Se Deus me aceitar Eu te espero lá Dizem que quando o sino toco O anjo vai pro céu Mas não é sua hora Você não vai embora Vai ficar aqui Vai ficar aqui Não vou me despedir Tem planos pra cumprir Eu vou fazer de tudo Pra esse sino não tocar Vamos provar pro mundo Que o amor pode curar Eu vou fazer de tudo Pra esse sino não tocar Eu vou no seu lugar Se Deus me aceitar Eu te espero lá Eu vou fazer de tudo Pra esse sino não tocar Vamos provar pro mundo Que o amor pode curar Eu vou fazer de tudo Pra esse sino não tocar Eu vou no seu lugar Se Deus me aceitar Eu te espero lá Eu te espero lá Eu te espero lá Obrigado, gente A gente se conhece já faz um bom tempo Conheço os seus medos E você sabe dos meus defeitos E se a gente deixar-se de lado a amizade Se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar É saudade de se trocar É saudade de se trocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir Não quero ir Por favor, feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado Eu não quero sair do seu lado Você faz bem pra mim Eu não quero ir Põe em qualquer lugar No GPS Um barzinho temar que esquece Dá um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois Nós dois De nós dois E se a gente deixar-se de lado a amizade Se a gente assumir que quando tem saudade Não é só de conversar É saudade de se trocar E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir Por favor, feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado Você faz bem pra mim Eu não quero ir Põe em qualquer lugar No GPS Um barzinho temar que esquece Dá um pause no mundo lá fora Que hoje a noite é de nós dois Nós dois De nós dois De nós dois De nós dois Sabe o que a gente tem de diferente É esse nosso jeito singular É de gostar De gostar É de gostar É nosso jeito e ninguém mais entende Tem quem jogar no Google vai achar O que é nós dois O que é nós dois O que é nós dois O amor é pra todos, mas amar é pra poucos O amor é pra todos, mas amar é pra poucos No nosso dicionário rasguei a página que tinha traição Não empresto o meu corpo e nem seu coração Nem precisamos de opção No nosso dicionário rasguei a página que tinha traição Não empresto o meu corpo e nem seu coração Nem precisamos de opção Pra que que eu vou atrás de outro gosto se o seu beijo é melhor que sobremesa O amor é pra todos, mas amar é pra poucos O amor é pra todos, mas amar é pra poucos No nosso dicionário rasguei a página que tinha traição Não empresto o meu corpo e nem seu coração Nem precisamos de opção Do nosso dicionário rasguei a página que tinha traição Não empresto o meu corpo e nem seu coração Nem precisamos de opção Do nosso dicionário rasguei a página que tinha traição Não empresto o meu corpo e nem seu coração Nem precisamos de opção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Encaixou certinho Meu beijo cedo te acomoda certo Será que eu já falei que cê tá linda hoje? Desculpa se é a terceira vez Só de te olhar já fico um bobo E quando eu vejo já falei E se eu te comparar com o sol Ele perde feio Seu sorriso brilha mais E você me esquenta só De encostar o dedo Não sei se a sorte é nossa ou do amor Só sei que a gente se completou Encaixou certinho Agora ninguém te arranca de mim O nosso beijo é inimigo do fim Multiplica infinito e pra sempre Deu a gente Encaixou certinho Agora ninguém te arranca de mim O nosso beijo é inimigo do fim Multiplica infinito e pra sempre Deu a gente E se eu te comparar com o sol Ele perde feio Seu sorriso brilha mais E você me esquenta só De encostar o dedo Não sei se a sorte é nossa ou do amor Mas sei que a gente se completou Encaixou certinho Encaixou certinho Agora ninguém te arranca de mim O nosso beijo é inimigo do fim Multiplica infinito e pra sempre Deu a gente Encaixou certinho Agora ninguém te arranca de mim Agora ninguém te arranca de mim O nosso beijo é inimigo do fim Multiplica infinito e pra sempre Multiplica infinito e pra sempre Deu a gente Encaixou certinho E pra sempre Deu a gente Faz barulho aí Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só rinchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome? Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra sair Pra viver Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Segura pra ele, eu barco! Chorei, chorei Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração nem eu 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 Aconteceu, não consigo nem acreditar Caiu na rede, meu Deus, que bafafá Aconteceu, nem me lembro que eu tava lá Se tão dizendo que era eu, não vou negar Só sei que amanheci jogado na calçada Sonhei que te beijava e acordei beijando a boca da garrafa Se eu bebi, traí, eu não lembro de nada Aconteceu, se eu chapei e fiz besteira na balada Aconteceu, se eu bebi, traí, eu não lembro de nada Aconteceu, se eu chapei e fiz besteira na balada Aconteceu E pra cantar com a gente, ninguém acontece, né? Aconteceu, não consigo nem acreditar Caiu na rede, meu Deus, que bafafá Aconteceu, nem me lembro que eu tava lá Se tão dizendo que era eu, não vou negar Só sei que amanheci jogado na calçada Sonhei que te beijava e acordei beijando a boca da garrafa Se eu bebi, traí, eu não lembro de nada Aconteceu, se eu chapei e fiz besteira na balada Aconteceu, se eu bebi, traí, eu não lembro de nada Aconteceu, se eu chapei e fiz besteira na balada Aconteceu Aconteceu, se eu bebi, traí, eu não lembro de nada Aconteceu, se eu chapei e fiz besteira na balada Aconteceu, se eu bebi, traí, eu não lembro de nada Aconteceu, se eu chapei e fiz besteira na balada Aconteceu, aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, aconteceu Todo homem se acha esperto demais Quando pensa que tá lá na frente Tá cinco passos pra trás Ela faz direito Ela faz com jeito Ela sabe o que faz Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com seu melhor amigo Aí, ó Aí cê tá perdido Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite e uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite e uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba E se tem uma mulher que não é boba É essa aqui, ó Praia da Zebido Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com quem? E aí, ela dá o quê? Coisa linda Mulher não é boba Ela sabe o homem que... Ela dá o quê? Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite e uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite e uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Maiara Zebido Sou a mulherada de personalidade Que manda na porra toda Faz barulho Maiara Zebido